Alguém quer o Juninho? Hoje eu acordei, tipo Ney Dez e faixa, é de lei Tô tipo Vini, malvadeza Bagunçando sua cabeça Hoje eu vou dar problema Te domino de primeira Coração vou guardar De chapadinha na gaveta De chapadinha na gaveta Olha o revés Olha o go Olha o go Chaba, chaba, chabadinha Vai, baila, malvadão Chaba, chaba, chabadinha Vai, malvadinha De chapadinha na gaveta Olha o drible